Música Bom, há um bloco de carnaval no bairro Laranjeiras Os foliões embriagados A viatura que está no setor pediu um apoio nosso Porque o pessoal está jogando cerveja Os policiais, tacando copo, garrafa nas viaturas Vamos lá para apoiar essa ocorrência Música Afasta, por favor, chega para lá Música Hoje, especificamente, a partir de uma denúncia De uma pessoa que abasteceu o veículo Num determinado posto de combustível E parece que apresentou problema Teve no mecânico E o mecânico atribuiu a qualidade do combustível O responsável se encontra, por favor O policial, nós temos com a denúncia Quem que é o responsável? Não estou me perguntando aqui, não O senhor está respondendo pelo posto, então? Sim Estamos agora no quartel do 1º Batalhão, em Vitória Responsável pelo policiamento da capital do Espírito Santo E vamos nos deslocar agora, eu sou o Major Almeida Júnior Para a supervisão do policiamento do Carnaval de Vitória Que é o carnaval que abre as festividades do Carnaval Brasileiro Música Estamos nos aproximando já do local do desfile Avenida Dário Lourenço, que dá acesso à passarela de samba A gente vai ter que parar na interdição aqui Que está interditado para veículos Que é onde se posiciona os carros das escolas de samba Para o desfile E a gente vai percorrer agora Todo esse percurso, né? Para verificar, no nosso caso, a gente vai verificar O policiamento, o nosso planejamento Se estão posicionados no local que a gente planejou Então a gente vai verificar tudo isso Do início aqui até o final, na dispersão Do desfile das escolas de samba de Vitória Aqui já começa o nosso policiamento É o início da concentração das escolas de samba A gente está com a viatura posicionada A gente está com os policiais dessa viatura Desembarcados A nossa tática, a gente vai perceber ao longo do percurso É justamente a gente colocar a viatura Para aumentar a visibilidade do policiamento Às vezes o policial aqui, ele passa desapercebido As pessoas não veem E a viatura é uma referência para as pessoas procurarem a polícia militar A gente está no final do desfile Aqui é a área de dispersão Termina o desfile no portal, naquele portal E aqui é justamente a área de dispersão Onde os carros se posicionam para serem deslocados Para abrir espaço para as outras escolas que vêm Aqui a gente tem inclusive a sede de uma companhia nossa da região É aqui Então essa área da dispersão Que é um setor importante também Que requer muito a nossa atenção Que é onde as pessoas terminam e vão circular ou vão embora Então a gente tem uma estrutura muito preparada aqui Para dar tranquilidade às pessoas após terminar o desfile Estamos aqui no centro de vídeo monitoramento da Prefeitura Municipal Coordenado pela Guarda Municipal de Vitória O nosso cotidiano, né? O cotidiano, ele é monitorado por 42 câmeras Os agentes aqui da Guarda Acionam tanto a Guarda Municipal no dia a dia Quanto a Polícia Militar para atendimento de ocorrência E hoje a gente tem especialmente seis câmeras de vídeo Que estão atendendo exclusivamente A região onde está acontecendo os desfiles das escolas de samba Então são seis câmeras monitorando Então durante todo o evento E informações que sejam necessárias Para ser passadas para direcionar o policiamento Ou alguma anormalidade que por acaso for verificada no local É acionado diretamente daqui para o policiamento da região Tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal Bom, há um bloco de carnaval No bairro Laranjeiras Os fulhões embriagados A viatura que está no setor pediu um apoio nosso Porque o pessoal está jogando cerveja Os policiais tacando copo, garrafa nas viaturas Vamos lá para apoiar essa ocorrência Afasta, por favor, chega para lá Chegamos aqui no local É um bloco de rua, né Um bloco de carnaval Tudo tinha para ser uma festa tranquila Ser uma festa de rua As pessoas que moram aqui na rua Porém, pessoas ingerem álcool além da conta E começam a arremessar garrafas de bebida Para o alto Acertando a própria polícia que vem aqui para dar segurança Acertando os fulhões que estão aqui Precisou, o GAO está presente Para poder restabelecer a ordem É importante salientar que o município de Serra Tem uma lei municipal Em que após as zero horas Proibido Som Qualquer evento Então nós vamos agora Patrulhar ao entorno aqui Das ruas Com as viaturas Para tentar Evitar que os veículos liguem som De um volume excessivo Que incomode as pessoas Que estão nas residências Para o carro aí, meu irmão Para o carro Baixa o vidro Desliga o som Coloca o cinto de segurança Que é o desobrigatório É que o carro vem descarregado Aqui atrás Aí está esquentando ele Esquentando com som? Nunca vi isso não Aqui Doze, doze Anota a placa Se a gente pegar lá na frente Já sabe que eu já orientei ele Cadê ele? Foi seu pai? Eu que ligou Você que ligou Você está de sacanagem com a gente? Não, não estou Eu que liguei Meu pai está ali Seu pai trabalha para você Você não trabalha Seu pai precisa dormir Você não Por isso que você liga Você mora onde? Quem está esperando para ir embora? Cadê seu pai? Posso ir embora então? Cadê seu pai? Ali Ali é onde? Ali Boa noite, tudo bem? O senhor fez uso de bebida alcoólica? Não O senhor vai dirigir o veículo? Não, agora não Você vai ficar parado aqui até amanhã? Vai Vocês vão dormir onde? Não, isso eu vou vir buscar Cadê ela? Está vindo aí Está vindo de táxi? Tranquilo, vocês moram onde? É porque eu não sabia Tem demoração do que aí Anchieta Anchieta Tenho certeza que você não bebeu? Não, bebeu do meu Não, não é É repulsa dele Tudo bem Só estou orientando A gente está com 10 viaturas Só aqui nesse entorno Inclusive com bafômetro Outras coisas Não, só pode Desde que eu que estou aqui lá de fora Não ouço Mas tipo? Tipo assim Volume 2, 3 É permitido Proibido não Proibido você Dez horas da noite Não pode ligar mais Qualquer horário que incomode É proibido Porque eu saiba É até dez horas da noite Então, mas é porque você Talvez leu pouco, né? Quem lê mais, sabe mais Às vezes as coisas Às vezes as horas da noite Não pode aumentar Não pode ir Então, mas até onde eu sei Não pode aumentar Não vai incomodar ninguém Então, por isso Tranquilo? Não, muito mais Leia mais lá que você vai ver Comandante aqui da outra viatura do GAO Chegou primeiro no local Identificou o problema Jogou na rede de rádio A gente vê que apoio Ele abordou aquele veículo Que é um Astra Estava com o som Assim permitido Foi orientado A desligar o som O mesmo Deu uma volta no quarteirão Voltou com o som ligado novamente Foi abordado Foi feita a multa Vai ser guinchado Por descumprir a legislação É E a situação aqui O pessoal estava também Tacando Tacando garrafas Jogando Para o alto Acertando Tanto os foliões Quanto os policiais Que estavam aqui Para dar segurança Fizemos abordagem A todos os veículos Que estavam com o som ligado Orientamos Para Para desligar o som Após Diversas patrulhas Pode perceber Que a multidão Dispersou Após dispersar a multidão A situação controlada Pode observar Que Que a rua Voltou A sua normalidade Chegou a informação Aqui agora Que Baile funk Nas proximidades Dentro desse baile funk Pessoas utilizando droga E possivelmente armadas Vai 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 Polícia Vira de costas na parede, vira de costas Vira de costas e mão para o alto Vira de costas e mão para o alto Todo mundo é com a mão levantada Quem não ouviu ainda Aqui ó, já caiu droga no chão aí Ficou caindo aqui ó Debandar Pra gente arrumar espaço pra poder Tirar eles daqui Pra casa, acabou o baile Isso aqui é ilegal Quem tá de moto ou carro, por exemplo, policial ali Quem não tá, tchau Aquele policial lá Quem que é o promotor do evento Quem que fez a festa Não ouvi, fala o nome Quem que é Esse rapaz aqui Você é rico hein Pra pagar pra todo mundo Pra uma festa, qual o valor? Bate o balcão ali Agora já pode começar A fazer a revista dos veículos Tão aqui fora Se a senhora permite a gente dar uma olhada aí Então dá uma olhada lá Poderiam vir pro lado de cá, por favor? Eu quero a sua identificação É o sargento Ferreira que tá falando com você Por favor, sua identificação Tem aqui ó Valor de 10 reais Apesar de ter sido relatado por Integrantes ali da festa Que era 15 reais Tá aqui o ingresso 10 reais Tem o Comprova que tava sendo cobrado Foi observado que Que o ambiente aqui não tem Condição Nenhuma de dar segurança Pros participantes Não possui sequer um Extintor de incêndio Não tem Saída de emergência Como podemos observar A saída mal, mal Passa uma pessoa Com dificuldade Foi encontrado Droga no interior do ambiente Menores Por esse motivo Nós estamos aqui Encerrando e fechando Esse, digamos Um baile funk clandestino Foi identificado no interior Do baile funk clandestino Como se pode ver Dinheiro, né? Cobrança dos ingressos Cocaína Maconha Quem fazia A cobrança dos ingressos aqui Fazia uma Uma segurança na entrada Se identificou Com uma carteira De policial rodoviário federal Carteira desatualizada Carteira de 2009 Então não tem como precisar Se Se é policial Rodoviário da ativa Mas Apresentou uma carteira Sendo policial de 2009 Caso Ele não seja policial E apresentou como Sendo O delegado poderá Enquadrá-lo também No artigo do código penal O responsável Pelo estabelecimento Será encaminhado Para a delegacia De laranjeiras Chegamos aqui Mais um término de serviço Finalizando aí Com Fechamento De um baile funk Clandestino O baile funk Como eu disse Anteriormente Não tinha condições Nenhuma De estar funcionando Apreensão de droga O pessoal Desrespeitou As guarnições Da polícia militar Inclusive Um desacatou E está sendo conduzido Precisou inclusive De usa De força moderada Para contê-lo Para poder Algemá-lo E conduzi-lo Ao DPJ Tivemos também Um apoio A um bloco de carnaval Onde pessoas embriagadas Estavam fora de controle Excederam um pouco A bebida Estavam jogando Garrafas nos policiais E outros foliões A gente deslocou A equipe do GAO Para esse local Resolveu o problema Encerramos hoje O dia Com essas duas ocorrências E de destaque Hoje especificamente A partir de uma denúncia De uma pessoa Que abasteceu o veículo Em um determinado posto De combustível E parece que apresentou Problema Devido ao mecânico E o mecânico Atribuiu A qualidade do combustível Existem testes Que a gente pode fazer De imediato Que vai nos dar A diretriz Por exemplo A gente vai ter Indícios De que pode estar adulterado Então nesse caso A delegacia A gente aciona A delegacia Que vai acionar O Instituto de Criminalística Que vai mandar A equipe Para fazer a coleta Do material Para posteriormente Pedir um laudo A respeito da qualidade Do combustível Se atende ou não As normas exigidas Então O nosso papel É verificar Se há esse indício Primeiramente No primeiro momento É isso Então a gente vai encostar Lá agora Para começar O procedimento Já paralisa a operação E começa a coleta Para a gente fazer Os testes E verificação Do que se tem Lá de infração Quanto consumidor Esse aqui é o posto O posto está direto Da bomba Já Não tem ninguém atendendo Mas é isso É aqui o posto Vamos descer Para ver O responsável O responsável Se encontra Por favor Da polícia Vendo Nós estamos com a denúncia Quem que é o responsável É Não pode por aqui não O senhor está respondendo Pelo posto então O senhor pode ligar Para ele vir para cá Me empresta um documento Do senhor Por favor E pede para ele vir O que está acontecendo Está filmando Está acompanhando O nosso serviço Hoje Tá Tá Mas me presta o seu documento Eu já vou anotando Os dados aqui Quem mais está trabalhando Com você hoje Aqui Estão em dois Sobre a qualidade De combustível A gente vai fazer o teste Estou precisando Que o responsável Venha Para a gente Fazer a coleta Do material Não Tem outro amigo meu Não O responsável Pede para o responsável Eu vim para cá O seu documento Deixa eu te acompanhar Vou acompanhar Por favor Só Pede para o responsável Eu vim para cá Seu nome Como é que é Pede para o responsável Quem que é Gerente Supervisor Pede para ele Vim para cá Para acompanhar Por favor Já liga lá Para o responsável Como é o nome Do responsável O que que é Que ele é proprietário Gerente Supervisor Então pede para vir para cá Você não tem o telefone O gerente Ele não está aqui Ele está chamando De quando De quando o que é De alguns 14 15 15 Deixa eu ver Cadê Passa para mim Passa para mim aqui Tira a última emissão Dos dois Para a gente dar uma olhada Por favor E qual foi a última nota Que vocês pediu É eletrônica Ou é papel Não é eletrônica Cadê ele Cadê ele Pede para ele vir aqui Está ali Já está Já está Ele é funcionário E o responsável Ele está chamando o responsável Já Vem Dovido que vem Esse cara aqui que é o Então ele que vai acompanhar Mas quando foi a última vez Que recebeu o combustível Aqui Não Faz tempo mesmo Quanto tempo? Ele é o Não, não tira Do cara não Mano Acesseu Acesseu Tá Acesseu hoje Cadê o O que é o meu documento dele Você é o responsável Você é o que aqui Eu sou gerente Gerente do poço Tá bom Há quanto tempo? Há três semanas Qual foi a última vez Que vocês receberam Você recebeu Há quanto tempo Você recebeu o combustível A última vez Você recebeu o combustível E que combustível foi? Gasolina e áudio Deixa eu ver a nota Me mostra O romaneio Aí tem Então me mostra Esse romaneio A nota Tudo Do recebimento Deixa eu ver Não, ele vai acompanhar O documento Ele vai fazer Ele vai apresentar a nota A gente vai dar uma olhada E vai ferir Tá, o Carlinho tá lá também Só vai fazer a ferir Não, rapaz Nada Daqui não vai correr não Já tava desbaratinho Eu fui pegar ele lá embaixo O outro portão Tem um portão lá embaixo Tem um portão lá embaixo Então tem um portão Ele falou do gerente O gerente tá aqui Eu falei Deixa eu ver a feridora Tá ruim desse a feridora Tá ruim desse a feridora Qual foi a última vez que fez? Cadê o selo dele? Não Vai ter que ver com o gerente Eu não entendo muito dessas coisas Pegar aqui Você não dá pra Não dá pra fazer coisa Não dá Não dá Tá Tá sem lacre E outra 2012 Meio né Meio né Você não tem outra feridora? Eu vou ver lá embaixo E aproveita A feridora e aproveita Traz a proveita pra mim Pode até Aproveita Aproveita Pra fazer qualidade É Os tubos Os tubos Vamos fazer o teste Deixa eu pegar o A outra aproveita Pequena De 100 Pode fazer Vamos começar a fazer os testes Ele foi pegar proveita O negociante tem que aparecer o responsável O responsável não quer aparecer aqui Vamos tirar o combustível pra mim aqui Eu não liga isso aí Tem que ligar Só se for mais Liga porque é pra você ser longe Tem que dar pau direto Vai perguntar pra quem tá aqui Choveu aqui e lascou Energia tem né 520 Eu vejo que a energia não tem que passar Pra você ter uma ideia Pra você entender o que acontece aqui Até que passou Aqui da Eletrofal Que nós e o banco ali Tanto vai ir pela mar Nós nascemos aqui A gente vai ter que fazer a coleta Era um pouco A energia mental Na queda direta Liga essa bomba aqui Não tá ligado Tava ligado a hora que nós chegamos A hora que nós chegamos Tava ligado Brincadeira Bom, enquanto isso Vamos pegando os documentos Foi a última vez que veio IPEN, METRO, ANP Pega todos os documentos que tem Então pega os documentos Estamos juntando os documentos Os documentos estão todos com o contador Não pode irmão Não, pode porque eu tive problema aqui Não, deixa eu te falar Deixa eu contar Da última vez que eu estive aqui Parece que deu uma diferença de 1% no combustível Olha Aí Aí eles pegaram Aí eles pegaram Todos os papéis Pega a regra aí Para o contador nosso Para eles fazer o levantamento Tudo certinho de novo Para levantar o papel lá do poço E o novo pagar o dinheiro do poço Tá Mas enquanto está sem documento É isso que você está me dizendo? Sem documento Sem documento Sem documento Então meu amigo Eu vou contar que a situação é ruim A gente vai ter que ir para a delegacia A gente vai fazer essa coisa A gente vai para a delegacia E vai ficar ruim É bom o gerente e o advogado Vire para cá agora também Tá Então já liga para o advogado Vire também Agora já Fazer do caldo Vamos ter que tirar Vamos fazer coleta Ou aqui ou lá no tanque Vamos pegar a régua E coletar no tanque Como é que está? Se tirar Ô tio É tranca Aí é tranca Não tem nem o que falar Sinto muito informar Vai 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 Ele pega a régua O menino pega a régua Lá já vai Viu só Gruda nele que vai vazar Agora ele já sabe que vai para trás Vai ter que grudar Certo? Quando esculaçar Tem que entender Vou ligar Tem que ligar porque acho que já vai dar positivo aqui A gente só vai fazer o teste Vamos fazer o teste para a forma Vamos fazer o teste para ligar para o doutor para chamar a perícia Fazer coleta aqui dentro Não está funcionando não, funciona aqui E gasolina, qual é o tanque de gasolina? Quantos tanques você tem aqui? Não tem combustível, não tem combustível, não tem combustível, mas também não tem combustível Foi em fevereiro Eu não consigo mais comprar combustível porque eu já falei para você o problema aqui Tá Comprou em fevereiro, é isso? É a última vez A gente vai tirar na régua aqui, vamos tirar gasolina A régua não coleta? Deixa eu ver Coleta Vamos coleta aqui já O problema é, mas não sai Bateu, mas o problema é que você tem que apertar, ver se sai Se ela sai de alguma coisa, se não me engano, se não me engano Põe no chão, deixa eu ver aqui, põe aqui, aqui meu Aqui, aí, aí Não, nem tiro Nem molha, é, nem molha Nem molha, não tem o que coletar Deixa eu ver na nota lá, precisa ver na nota aqui Tá vendo, a diferença é porque a pisa é alta Aqui já dá A pisa é mais baixa, alcança Vamos ver Isso daí Tem 222 222 Vou coletar aqui, peraí Cadê o álcool aproveitando? É álcool? É álcool? É álcool O gasolina não tem o gasolina Estamos arrabiados nos tanques O tanque de gasolina não é que ele está vazio Ele vai sem gasolina, só que você está vendendo o resto do que ele tinha deixado no posto Tá, molhou Tá, o quê? Não tem, só que os tanques aqui estão tudo vazios Tá Onde é a chave geral da eletricidade? Aqui Atrás dessa placa Parceiro, vai precisar coletar Eu não tenho o bolo, isso aqui é a luz do teto Ó Ligadura cheia Deixa eu ligar Deixa ligado Pode deixar ligado Tá Manda vir urgente que já vai começar o salseiro O que eu documento, a última aferição que fizeram, o que você tem aí? Documento É, eu não coloco aqui Manda falar para o senhor que teve problema lá, mandei tudo para o contador, beleza? Tá Então liga para o contador para ele vir aqui e trazer alguma coisa Deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa A perícia está vindo para cá, tá? E vai ter que ligar Exatamente, eu vou ter que pegar lá no outro Não, 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 não é isso que você está falando Vou te falar Ih, tem que ter gasolina, você falou que não tem gasolina, certo? Vamos ver o que você vendeu hoje O que é isso? Gasolina 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 A gente marca isso no primeiro que tem Gasolina, então tá É isso que você vai responder? É isso que você vai responder? Os caras falam, não, pode pôr em tal aqui Estou perguntando para você, é isso que você vai falar na delegacia? É, eu vou chegar lá Você entendeu? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Foi vendido o que? Pela nota Vem cá você, deixa eu falar com você Ele está dizendo que não tem, foi você que preencheu isso aqui? Olha as outras, todas Você preencheu alguma delas aqui? Não, não, não é de natura, preencheu Você entregou para alguém isso aqui Quem foi que preencheu isso aqui? Essa aqui, por exemplo Quem faz a maioria das notas é ele Estou perguntando se você preencheu alguma Não preencheu nenhuma Você não preenche nota? Não preenche nota não Tá, tá bom Foi você que abasteceu Foi você que abasteceu algum deles, certo? Eu abasteci? É, você não abasteceu? Hoje está parado, meu Parou por causa da energia Isso daqui o que é, então? Hã? Então ele preencheu sem vender, é isso que você está me falando? Não sei, que preencheu aí, que preencheu aí não estava preenchido Então Não preenche nota É você que preenche isso aqui? Isso, eu preenche Foi você que vendeu? É, eu que preencho Então Aqui a gente trabalha, aqui trabalha com quatro pessoas Eu fico aqui, ó Certo Entendeu? Se preenche, deixa eu te perguntar aí não Eu dou o valor para o cara que ele precisa para declarar o repulso Exato Quando vende, você preenche e entrega isso aqui? Isso É isso que você está me falando? Então tá Fica na mão, fica na mão A gente vai ver E é isso? Então Por enquanto Por enquanto Por enquanto E eu viro Então Espera que eu já Tá Mas por enquanto Tá Puxa para o outro lado Puxa para frente então Por enquanto Por enquanto É Por enquanto Tá Por enquanto vai segurar Tá bom? Descobrimos a chave aqui Ligou Agora a gente vai fazer a coleta Ligou Descobrimos aqui O cara já está no grampo E não sei se vem responsável Só está o gerente A gente vai fazer a coleta E vai fazer o pré-teste aqui Para a gente chamar ou não Para a perícia Senta aí agora Por enquanto Tá detido Chave do escritório Tá aí? Chave do escritório Tá aí? Vem cá Chave do escritório Tá lá? Ligar lá Rapaz Era para ligar lá Não Tá fechado Tio Cadê a chave Cadê a chave Cadê a chave do escritório? Cadê a chave do escritório? Cadê? Cadê? Pera aí Que eu pego aqui Que eu pego Olha eu sei qual é De chave pra caramba Vamos pegar aqui Vamos pegar a chave toda Então vamos recolher Toda essa chave aqui Depois a gente vai ver o que quer Agora antes Tá Você deu motivo Você deu Você deu Seu celular Esse aqui é seu? Não E o seu? Tá aqui ó Segura esse outro Que é dele Tá aqui o controle Tá comigo Tá comigo Tá aqui ó A base da aproveita Tá aqui Não Essa é de outra A outra já tá lá Já tá lá? Tá Então senta aí Senta aí Deixa eu pegar aqui Tá aqui Tá aqui Aqui Aproveitinha tá aí Ele falou que só tinha álcool Azar dele Bom, melhor pra gente Cadê o suporte? Então vamos fazer um testezinha Essa gasolina que já vai berrar Não, pela cor Pela cor e o cheiro Já dura aqui Só precisa pegar um recipiente Quente pra água O que que eles tem pra água Não, é melhor pra que água Não, é melhor pra que água Não, é melhor pra que água Não, é o da água O que que é esse teste aí, chefe? Espera aí que a gente vai Ver aqui só Nós vamos fazer o teste agora De qualidade do combustível Pra ver se atende A especificação aqui pra gasolina Tá Tá Já deu no pré-teste aqui Já no visor Já deu Já deu Ih, esquentou Põe mão Não, o que tem aqui dentro Eu não sei Mas Vamos ver Pode deixar descansar um pouquinho Primeiro A gente coleta 50 ml De combustível Gasolina Que ele pode ter uma mistura De até 25% de álcool A partir desse teste A gente vai ver Qual é a porcentagem De outro produto Que não gasolina Tem aqui dentro Aí isso daqui Pra gente representa o que? É o indício De que tá havendo uma fraude Quem faz a comprovação? Vamos solicitar a perícia Pra vir fazer a coleta E a partir da coleta Que vão dizer Que produto é Ou qual a quantidade Com certeza Esse é um pré-teste Vamos falar assim Aferição que qualquer consumidor Pode exigir Pode solicitar Do vendedor Gasolina não tem essa cor? Olha aqui Olha aqui em cima A partir da coleta Que nós fizemos Desse bico aqui Gasolina comum A gente tem que fazer Esse teste Tem que ser feito Da seguinte forma 50 ml Do produto Sendo comercializado Certo? Depois a gente Completa com água Destilada Até 100 ml Faz aquele chacoalho Mistura Espera Assentar tudo Pra gente ver Qual é a porcentagem Aqui Então a gente tem aqui 50% que eu coloquei Foi de água Significa que Esse tanto aqui De produto Que é permitido Por lei Até aqui No 62 Ou seja 25% de álcool Na mistura Ele ultrapassa Em tudo isso aqui Ele está chegando Quase em 72 Chegando mais de 20% Acima do permitido Ou seja Está com aproximadamente 45% De outra substância Que não gasolina Quando permitido É até 25% De mistura de álcool Então Isso é um indício Pra gente já Mas só que isso Não é laudo Pra gente Então a gente solicitou Avisou pra autoridade A autoridade está solicitando A perícia Que venha fazer a coleta Que vai fazer Vai elaborar um laudo A partir disso Continuar a investigação Então Esse foi um deles A partir disso A gente vai fazer agora O teste da litragem Na galonagem Estamos esperando vir Um galão específico Aferido pelo Inmetro Pra gente Poder fazer a coleta E confirmar Se o que vende aqui É o que está entrando no tanque Quantos tanques tem Com esse bico? Um tanque Aqui no lá Hã? Um tanque de cima Todos os bicos de gasolina É de um tanque só Se eu coletar nos outros Vai dar o mesmo Senhor Pra qualquer um É o mesmo produto Um tanque só E o de álcool Quantos tanques são? É dois Mas um só que está funcionando Um só que está funcionando Um está vazio É um só E como está a situação do álcool Vamos fazer agora Pode fazer o álcool Tá bom Tá bom O álcool quando foi A última remessa Que você recebeu do álcool Mas na nota lá Só tem gasolina Não, mas recebeu Também a nota Está com o contador No dia que eles vieram Que fizeram o álcool Eles comparam a nota Depois o contador Foi lá e Tinha ainda Depois Vamos ser bem claro Aqui já deu positivo A gente vai coletar Nos outros bicos É de tanque diferente Não tem tanque diferente É o mesmo tanque Mesmo tanque A bomba que usava Tanque diferente Era aquela ali Ela foi tirada Eu vi Arrancado E o álcool Como é que está a situação? Bom Bom O álcool Você tem nota O pessoal tem nota Ou é de usina Preciso saber Porque é o seguinte Vai dar sequência E vai ter que apresentar Vem de distribuidora Ou vem de direto Distribuidora Você tem certeza Você está me falando Acho que é a Astra Você tem certeza Você está me falando Vou te perguntar de novo Isso vai ser perguntado lá E se depois confirmar que não? Vem de distribuidora E a nota de lá E a nota está no contador O Instituto Criminalística É que vai fazer a coleta Para fazer o teste de qualidade do produto Para ver se a qualidade do produto Atende as normas E ao mesmo tempo Em que houve uma diferença Que a gente constatou Na bomba Então foi solicitado o concurso Do pessoal do IPEM Do IPEM São Paulo Para fazer a ferição Eles estão fazendo E agora estão constatando E a partir disso Vou emitir um laudo Que vai possibilitar a gente A gente vai dar andamento Nos procedimentos de polícia judiciária A gente está com uma denúncia A gente veio fazer local Já constatou Tudo bem como vai? Fazer o Google Tudo bem? Constatou a alteração aqui Na qualidade Na qualidade O galão deles está ali Inclusive está sem laca Não tem nada Então a gente foi a outro posto Com um galão aferido Viemos Está dando mais de 400 400 e menos Legal Nós só fizemos desse aqui Um já deu O resto E por isso que a gente solicitou Não, estão lá Estão ali Estão os outros Tá legal Não, está legal Não, na verdade Tem 150ml de erro Porque assim O instrumento não pode ser considerado referência É isso Então o que eu fiz? Completei até 500ml Joguei lá É 500, é 500 Depois completei até 500ml Mais 150ml Vou acabar com esse papel O que deu certo na minha 600ml 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 Estava bem Deu certo na minha Deutado Está rompido lá Rompido A gente vai ver Provavelmente o controle Essa bomba aqui Ela está sendo usada Irregularmente Na verdade Porque a última verificação Dela que está aqui É 2013 Certo E ela não podia estar Não poderia estar sendo usada Teria que estar com o 2014 Ou 2015 Foi o que a gente constatou E o lacre A gente viu aqui Como é que está Rompido Tudo violado Beleza Ela está reprovada Por vazamento no bico Também? No máximo 40ml De vazamento Deu 100ml Lá Lá Do eliminador Está rompido Lá Do mecânico Nós Vamos De 2013 Esse cara vai rodar De 2013 É então Aí que está É outra coisa errada Tem Lá de novo É Lá de novo O cara deu manutenção Mas não se identificou Com a etiqueta dele Está aberto Lá de terminador Aberto Dois lados Não? Não Não está com o faladão Mas está Solto Ele que vai assinar Ele assinou já? É ele mesmo Que vai junto Com aqueles outros Lá da ANP Tá bom? Você entrega aí Para o dono do forço Tá? A gente tem esse Que foi o 28600ml Pedido pelo Pessoal do forço Na máxima Vamos na mínima Agora vai dar 200ml Eu já peguei a prova Estou levando a prova Para os exames Deixei uma contra-prova Para eles Para o pessoal do forço Certo? Certo Certo E a gente aguarda na segunda Para o procedimento Nós estamos constatando agora A gente postar Aquele que doitei Está sem lacro Ali está rompido O que está rompido Está sem lacro Ele faz a regulagem Da saída Exatamente Agora ele está alegando Que a bunda está Desligada Alguma coisa Lá embaixo Só que ela está deslacrada Então não dá Então não dá para a gente Puxar combustível Está esquisito Mas qual o fato De estar sem lacro Que já configura Uma irregularidade É Aí estava saindo Agora mesmo Não Do álcool não saiu Eu tentei tirar Do álcool não saiu A da gasolina saiu Ela está deslacrada A do álcool Eles nem colocaram arame Aqui você ainda vê Que tem um arame A do álcool nem o arame Não colocaram Temer uma aterração Uma aterração Mas vai levar para A melhor análise Aqui eu estou Interditando Para o bico Para ele não poder usar Deu conto com o consumidor Ele não vai conseguir usar De jeito nenhum Ele tem totalmente o bico Ele só vai conseguir usar Se ele deslacrar Agora terminado Os procedimentos Aqui de bem constatado Através da notificação A irregularidade Agora é isso Vamos conduzir Os dois averiguados Aqui Para apresentar Para a autoridade Que está nos aguardando Na delegacia Para os procedimentos De polícia judiciária Acredito A gente encerra Por aqui Agora Só na delegacia Agora Vamos lá O Léo O advogado já está lá O advogado está lá E a delegacia E a delegacia Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que será O que será A delegacia É O que será É Nem Não É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri